Agora mudando de assunto, foi inaugurada ontem na região norte de Rio Preto uma unidade que oferece diversos serviços públicos à população como se fosse um poupa-tempo municipal. A proposta é pioneira no estado. O Ganha Tempo Cidadão foi instalado dentro de um shopping que fica na região norte de Rio Preto e vai prestar mais de 280 tipos diferentes de atendimentos relacionados à Prefeitura e ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI. No local, a população pode pedir segunda via de documentos como IPTU, conta de água, certidões e até mesmo parcelamento de dívidas. São esperadas mais de 80 mil pessoas por mês na unidade. Então tudo da Prefeitura que se faz no poupa-tempo nós podemos fazer aqui. No poupa-tempo nós temos serviços do estado, esses ainda não estarão aqui, só os da Prefeitura. A região norte de Rio Preto é a mais populosa do município e abriga quase 200 mil pessoas. Segundo o prefeito Valdomiro Lopes, além de beneficiar a população dos bairros próximos ao shopping, a unidade deve desafogar os atendimentos do poupa-tempo, que fica no centro da cidade. Então você vai com isso facilitar a vida de quem mora nessa região. Porque serviços da Prefeitura que teria que ir lá ao centro para fazer, ou no poupa-tempo lá do centro, na área ligada à Prefeitura, vão poder ser feitos aqui no Ganha Tempo Cidadão, no shopping Cidade Norte. O local onde está instalado o Ganha Tempo Cidadão foi cedido à Prefeitura pela administração do shopping. O diretor do estabelecimento disse que pesquisas mostraram que essa era uma das maiores necessidades dos moradores da região norte. A partir dessa pesquisa, nós fizemos um trabalho muito grande dentro da Prefeitura, para trazer isso, para atender melhor o nosso grande público aqui da região norte, principalmente da região norte. E também estamos sabendo que 60% do movimento do poupa-tempo é da região daqui. Então, as coisas se combinaram. Pois é, a gente espera que funcione aí o Ganha Tempo, assim como o poupa-tempo em várias cidades da região. Todo mundo que precisou do poupa-tempo, eu mesmo já precisei. Inclusive, quando o governador veio aqui no Televerdade, nós conversamos sobre isso com ele. Os serviços que são oferecidos pelo poupa-tempo são oferecidos de uma forma organizada. A população é atendida no horário certo e as coisas acontecem da forma adequada. Pelo menos na maioria das vezes, todas as vezes que eu precisei foi assim. A gente espera que aí, em São José do Rio Preto, agora com esses serviços que são municipais, a população também consiga esse atendimento mais rápido. E se der certo, que as outras cidades da região copiem São José do Rio Preto. Não tem problema nenhum, porque se for para o bem da população, não tem problema nenhum copiar. Não é?